O que ela está te prometendo, amor? O que ela faz que eu não faço? O que ela tem que eu não tenho? Será que ela veja bem? Ou eu sou um fracasso? Você não fala mais comigo, amor, vai se velojeando ela Você não olha mais pra mim, paixão, não sei, sei que não tira os olhos dela Já não me beija e não me abraça mais, porque você só tem tempo pra ela Isso pra mim é um castigo, deixe de ficar comigo pra fazer amor com ela O que ela está te prometendo, amor? O que ela faz que eu não faço? O que ela tem que eu não tenho? Será que ela veja bem? Ou eu que sou um fracasso? Como é que pode me trocar assim? Por uma estranha da rua? Ela é bonita, eu não questiono, só que ela tem muitos homens Eu sou exclusiva sua Já não me beija e não me abraça mais, porque você só tem tempo pra ela Isso pra mim é um castigo, deixa de ficar comigo pra fazer amor com ela O que ela está te prometendo, amor? O que ela faz que eu não faço? O que ela tem que eu não tenho? Será que ela veja bem? Ou eu que sou um fracasso? Como é que pode me trocar assim? Por uma estranha da rua? Ela é bonita, eu não questiono, só que ela tem muitos homens Eu sou exclusiva sua O que ela está te prometendo, amor? O que ela faz que eu não faço? O que ela tem que eu não tenho? Será que ela veja bem? Ou eu que sou um fracasso? Como é que pode me trocar assim? Por uma estranha da rua? Ela é bonita, eu não questiono, só que ela tem muitos homens Eu sou exclusiva sua Eu sou exclusiva sua Eu sou exclusiva sua